Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim aqui começar com vocês mais um vídeo e nesse vídeo vai ser a segunda parte do meu jogo de cozinha, né? Que eu já fiz o parzinho aí para vocês e eu estarei fazendo o jogo de cozinha. Então, durante o vídeo estarei passando para vocês aí as informações da passadeira, quanto que eu utilizei, quanto que estarei utilizando de cada cor. No final do vídeo estarei passando peso, medida e valor de venda só na passadeira e também estarei trazendo aqui para vocês os dois tapetinhos para mim passar quanto que eu utilizei ao total aí do caque e do vermelho, tá bom? Então, estarei passando para vocês todos os detalhes aí durante e no final do vídeo. Aqui estarei utilizando o caque escuro e o vermelho e esse tom aqui de verde, tá bom? Então, estarei utilizando essas cores aqui. Eu vou começar trabalhando com o meu caque escuro. Todos aqui são ordem 6, eu não utilizo ordem 8 também, somente ordem 6 e agulha 3,5, tá bom? Então, eu vou começar aqui com o meu caque escuro e durante o vídeo venho mostrando para vocês como que está ficando, tá bom? Então, agora eu vou começar a trabalhar aqui, tem só essa sobrinha aqui e do vermelho tem essa quantidade. Então, esse daqui era um cone fechado. Agora, eu vou dar começo aqui nos meus trabalhos e a videoaula lembrando que está aqui na descrição do vídeo para vocês estarem acompanhando. Então, eu vou dar continuidade no meu trabalho e logo volto aqui com vocês. Então, vamos lá? Voltei agora com vocês, meninos e meninas, vim mostrar a base aqui finalizada, tá? Então, ó, minha base ficou dessa forma aqui. Ao total, eu fiz aqui 4 careiras, tá? Desses blocos aqui com 4 careiras, né? Então, é blocos, ó. Fiz aqui de comprimento, eu fiz o total de 19 bloquinhos, assim, 19. E com 5, cada um tem 10 pontos altos, tá? Então, com 5 careiras. Então, ficou dessa forma. Eu vou passar para vocês também a medida dessa base, tá? Quanto que ficou a medida e depois quanto que vai ficar o bico, para vocês terem uma noção. Então, na passadeira, você só tem que aumentar, fazer aí um bloquinho assim, medir, né? Para ver quanto que fica a medida do bloquinho. E se vocês querem aumentar a passadeira, vocês vão aumentando os blocos assim, aumentando de 4 em 4 careiras desse formato, tá bom? Então, acho que eu consegui explicar para vocês. E aqui, a minha base ficou 1,7m de comprimento e de largura 33cm, tá? Se eu quisesse fazer ela maior, eu teria que aumentar de bloquinhos assim de 4 careiras cada vez, tá bom? Então, para ficar aí... Daí, cada pouco, eu ia medindo para ver se estava a boa medida. Do cá, que eu total utilizei nessa base, 405 gramas. O que que me sobrou? Ó, daquele côno que tinha aberto, eu utilizei tudo. Então, não me sobrou nada daquele côno que estava aberto, a mim só. E o outro que estava fechado, que eu abri, me sobrou só essa quantidade aqui. Que eu estarei utilizando ele novamente e no final do vídeo passa o quanto que eu utilizei aí do cá e do vermelho, tá bom? Então, agora, eu vou estar vindo aqui com o meu vermelho. Então, eu vou vim com o meu vermelho. Estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo a videoaula da base, tá? Então, essa base aqui é a professora ensinando. Porque as outras careiras é bem mais simples e eu não preciso acompanhar a videoaula. Então, eu só vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo a videoaula da base, tá? Porque em roda é bem facilzinho de fazer. Agora, eu vou dar continuidade no meu trabalho com o vermelho e logo volto aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá? Bom, meninas, volto agora com vocês. Como vocês podem ver, passei uma careira do vermelho, né? Então, é três pontos altos, uma corentinha aqui na lateral. Três pontos altos, uma corentinha. E, ó, vocês podem ver que aqui numa careira eu faço três pontos altos, uma corentinha e pulo uma careira de base, tá? Então, ficou dessa forma. E aqui na lateral eu fiz três pontos altos, duas corentinhas, pulei dois pontos de base, tá? Então, fiz dessa forma aqui com duas corentinhas, pulando dois de base. E nas pontas, o lequezinho, né, com três pontos altos, duas corentinhas, três pontos altos no mesmo ponto de base. Então, eu utilizei de vermelho 50 gramas. E o que que me sobrou do vermelho no cone foi essa quantidade aqui, ó. Mas eu estarei utilizando novamente, tá bom? Então, agora eu vou vir novamente com o meu cato escuro. Ele tem essa quantidade. Vamos ver se vai dar que chega, acredito eu que sim. Então, já convido você a deixar o joinha, se você está gostando aí dos meus conteúdos, né, desse formato que eu trago sempre aqui para vocês. Trazendo todos os detalhes, todas as combinações de cores que eu imagino que fica legal ver e compartilho com vocês. E também tudo que é relacionado ao crochê, né? Então, agora eu vou dar continuidade nesse trabalho e logo volto aqui com vocês. Então, vamos lá? Voltei agora com vocês, meninas e meninos, né? E olhem só. Aqui eu continuei fazendo a mesma base, tá? Três pontos altos dos corentinhas aqui. E aqui, três pontos altos de uma corentinha. Então, tá dessa forma. E nessa carreira, eu me impressionei que eu utilizei menos do que na carreira vermelha. Então, aqui eu utilizei 44 gramas. O que que me sobrou do caque foi essa quantidade aqui, ó. Sobrou essa quantidade ainda, mas eu estarei utilizando ele novamente, né? Agora, eu vou vir aqui com o meu vermelho. Então, eu vou vir com o vermelho e vamos ver aí como que vai ficar. E me acreditou que vai ficar legal, né? Então, já convido você, se você ainda não é inscrito aqui no canal Crochê da Giza, já convido a ouvir se inscrever, apertar o sininho em todos. Mas, se você apertando o sininho, você estará recebendo a notificação sempre quando sai vídeo aqui no canal. Porque tem vezes que o YouTube não notifica, tá? Então, já convido você a apertar o sininho em todas e ficar de olho aí no canal, que todo dia tem vídeo novo, né? Segunda, terça, quinta e sexta tem vídeo aqui no canal Crochê da Giza. Tudo relacionado ao crochê. E lá no outro canal Giza Vlogs, que é o meu segundo canal, que é um pouquinho mais a minha vida pessoal, lá eu compartilho com vocês. A minha realidade aqui, como eu me organizo com o crochê e também as minhas conquistas pessoais, tá? Então, agora eu vou dar continuidade nesse trabalho e logo volto aqui com vocês. Bom, meninas, voltei com vocês, ó. Passei aqui mais um careiro do meu vermelho. Nessa careira eu utilizei 51 gramas do vermelho. Olhem só, o que que me sobrou do cone foi essa quantidade aqui. Agora, eu vou estar utilizando o vermelho só para as flores, mas aí depois eu mostro pra vocês, tá? Então, agora eu vou vir com o meu caque escuro, tá? Ele tem as quantidades. Vamos ver quanto que vai me sobrar, né? E também já vou pôr aqui a minha etiqueta. Que a etiqueta vai ser nesse modelinho aqui. Quem gostaria de adquirir, tá aí na descrição do vídeo, site da Família Criativa, tá? Vocês indo pelo meu cupom estarão ganhando 10% de desconto. Em qualquer compra do site. Lá tem pérolas, tem etiqueta, tem cola. Então, qualquer coisa que vocês comprar no site, aí vocês estarão colocando o meu cupom de desconto. E estarão ganhando 10% de desconto. Não se esqueça, Gizze10, tá bom? Então, agora eu vou pôr também essa etiqueta aqui. E já convido você a ficar comigo aí para estar vendo como que vai ficar essa passadeira. E depois o jogo finalizado com todas as peças. E então, vamos lá. Vou dar continuidade nesse trabalho. Voltei agora com vocês, meninos e meninas. Finalizei aqui, ó. A minha última carreira já rematei, tá bom? Já coloquei a etiqueta também aqui no finalzinho, como vocês podem ver. Coloquei a etiqueta. Do caque escuro, nessa última carreira, eu utilizei 56 gramas. O que que me sobrou do caque escuro foi essa quantidade. Ainda me sobrou o material, tá? Então, foi as quantidades. Não estarei mais utilizando o caque escuro agora, tá bom? Então, foi isso que me sobrou do caque escuro. E agora, estarei passando para vocês quanto que ficou medida a minha peça, tá? Ela sem aplicação, assim, normal. Vou estar passando para vocês a medida, quanto que eu utilizei do vermelho e do caque nessa peça. Bom, do vermelho, ao total, eu utilizei aí 101 gramas, tá bom? Só nessa peça. E do caque, ao total, 505 gramas. Então, vocês podem estar pegando como inspiração para estar produzindo com sobra de uma passadeira desse formato. Eu sei que de artesão para artesão muda bastante, né? Mas vocês podem estar pegando aí de inspiração. Então, vocês podem ver. Eu passei para vocês a base, a medida que ficou. E agora, estarei passando para vocês cada lateral. Então, uma lateral fica em média 6 cm no meu ponto. Então, 6 aqui, mais 6 aqui, 12 cm. Então, ficou aí de comprimento 1,20 m. E de largura, 45. Então, ficou uma boa medida aí. Agora, estarei passando para vocês aí, quanto que ficou essa peça ao total. Ao total, ficou 604 gramas essa peça aqui. Agora, eu vou trazer para vocês aqui com os dois sapetinhos, né? Que no outro vídeo eu tinha mostrado para vocês com o vídeo atrás. Olhem só. Aqui tem os dois sapetinhos. Então, tá aqui. Tem os dois, né? Então, eu fiz dois sapetinhos. Olhem só. Os dois sapetinhos aqui. Eu fiz o vlog de produção e mostrei para vocês esses dois sapetinhos em outro vídeo. Que eu fiz só o vlog dessas duas peças. Para quem gostaria de fazer aí só essas duas peças. Se você não viu o vídeo, vai e veja, tá? Então, agora eu estarei passando para vocês quanto que eu utilizei ao total. Nas três peças, tá? Então, do caque e do vermelho. Quem quiser fazer o jogo assim, simples, sem nenhuma aplicação. Lembrando que vai ter aplicação nesse jogo aqui ainda. Então, fique comigo aí para vocês estarem vendo o jogo realmente finalizado com a minha cliente quer. Aqui eu só estou passando para vocês que gostariam de saber quanto do material foi sem aplicação, sem nada. Então, do caque escuro, ao total, aqui, nas três peças, eu utilizei um quilo e cinquenta e três gramas, tá? Então, do caque escuro. E do vermelho, ao total, duzentos e trinta e seis gramas. Então, como vermelho, é só detalhes. E eu utilizei três etiquetas. Então, ficou desse formato essa quantidade que eu utilizei de material aí para quem gostaria de fazer. E o meu jogo, ao total, sem aplicação, sem nada, ficou um quilo, duzentos e oitenta e nove gramas. Então, para quem gostaria de saber, sem aplicação. E agora, eu vou vir aqui com vocês, passando também o valor, fosse eu vender ele assim, tá? Então, essas três peças assim, eu venderia por cento e vinte reais para mim. Varia muito, né? De região para região. Então, esse é o valor que eu cobraria aqui na minha região. Um jogo assim, ele é muito rápido de fazer. Em menos de dois dias, eu consigo fazer um jogo assim, tá bom? Então, esse é o valor que eu cobraria nesse formato. Agora, eu vou vir com o vermelho. Então, ele tem essa quantidade aqui. Vou vir com ele e vou estar fazendo as flores que eu estarei aplicando nesse jogo aqui, tá? Então, vai ser aí oito flores a total. Duas para cada tapetinho e quatro para passadeiro. Vou fazer as minhas flores aqui e vou trazer mostrando para vocês como que elas ficaram, tá bom? Então, vou aí fazer e logo volto aqui com vocês. Lembrando que a videoaula das flores também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Bom, meninas, voltei agora com vocês. Como vocês puderam ver, ó. Já fiz as minhas florzinhas. Todas eu coloquei pérola, tá? Então, a pérola número oito inteira eu coloquei. Já cortei os fiozinhos, tá? Então, aqui eu já cortei os fios. Eu não escondi, porque agora eu vou colar, né? Então, depois eu vou estar colando com fio de polipropileno. Eu utilizei aqui ao total noventa e duas gramas. Como vocês podem ver, eu fiz a total de oito florzinhas. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que no cabelo vermelho foi só essa quantidade aqui. E agora eu estarei vindo aqui com o meu verde para estar fazendo as folhas, tá? Então, vou estar fazendo as folhas. Aí eu passo para vocês quantos gramas que eu utilizei nas folhas. E já convido você a tirar um print e me marcar lá no Instagram, nos stories. Que eu estarei compartilhando o teu status e estarei te marcando lá também, tá? Então, espero vocês por lá, me acompanharem por lá no Instagram também. Me sigam lá também, tá? Então, tá aqui na descrição do vídeo. E também é o mesmo nome daqui, tá? Então, é crochê da Gise lá no Instagram. Vou dar continuidade aqui, fazer as minhas folhinhas e logo volto a mostrar para vocês quantos gramas eu utilizei e quantas folhinhas eu fiz. Então, vamos lá? Bom, meninas, voltei agora com vocês. Olhem só. Fiz aqui as minhas folhinhas, tá? Então, eu fiz nesse modelinho que eu vou deixar a videoaula aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu gosto muito de fazer esse modelo. Eu acho ele muito fácil, tá? Já rematei aqui. Então, ele está assim. Aqui eu fiz o total de 24 folhinhas. E tem umas que tem o cabinho, ó. Por exemplo, essa daqui eu fiz o cabinho de 12 corentinhas, tá? Então, vai ter 3 folhinhas. Vai ser assim, ó. Vai ser 3 folhinhas cada flor. Então, vamos ver aí como que vai ficar. Eu utilizei 52 gramas aí do verde. E o que me sobrou no cone foi essa quantidade aqui, ó. Então, me sobrou ainda um pouco. Mas me sobrou só isso. Então, agora eu vou fazer a aplicação aqui com fio de polipropileno, tá bom? Então, eu só colo com fio de polipropileno. Vou fazer a aplicação e vou trazer aqui as peças finalizadas para vocês. Então, vamos lá? Meninas, voltei agora com vocês. Olhem só. Eu coloquei aqui as peças aqui na cozinha, tá? Para vocês estarem vendo. Minha etiqueta eu já costurei. As aplicações eu já fiz, tá? Com fio de polipropileno. Então, fiz as aplicações. Vou deixar um vídeo para vocês aqui na descrição do vídeo. Que eu ensino como que eu faço a colagem com fio de polipropileno, tá bom? Então, eu colo tudo com fio de polipropileno. Do outro lado não aparece nada. Olhem só. Fica perfeito e não sai, tá? Então, não descola. Fica muito bom. Só um pouco demorado e a gente queima os dedos, né? Mas fora isso é muito bom. Então, eu colei aqui duas flores na passadeira. Duas em cada lado. E nos tapetinhos eu fiz a colagem aqui de duas também em cada lado. Tá bom? Então, nos tapetinhos só tem duas. Mas aqui na passadeira tem mais, tá bom? Então, tá assim. Olhem só. Ficou muito lindo aqui o jogo, né? Então, olhem como ele ficou. Agora, eu vou passar a informação para vocês. Quanto que eu utilizei aí ao total, né? De material com as aplicações no meu jogo completo. Quanto de material foi, tá bom? Então, eu pesei de novo e eu utilizei 1,433g, tá? No jogo completo, assim, com as aplicações. E finalizado, tá tudo finalizado. Vim aqui gravar para vocês e já aproveitar e tirar foto, né? Como que tá aqui no chão. Eu gosto de pôr assim. Quando a peça é escura, pôr no piso branco. E quando a peça é clara, pôr aqui na área que é escura, né? Então, ficou dessa forma. Eu já tirei as fotos. Se vocês querem ver, vá lá no Instagram. Agora, eu estarei passando para vocês o valor de venda, assim, com as aplicações. Então, com as aplicações, eu vendo aqui na minha região esse jogo a 140 reais. E mesmo assim, eu tô saindo bem no lucro, né? No caso, tô vendendo bem aqui pra minha região. Está um bom valor. E olhem só que lindeza. Eu amei o resultado. Eu tinha já feito um desse jogo. Mas eu não tinha mostrado pra vocês, porque era antes ainda do teu canal. Então, eu tinha feito nos tons de marrom, tá? Então, até tem lá no Instagram o jogo que eu fiz, nos tons de marrom. Se vocês querem ver, dê uma procuradinha. Então, eu vou deixar para vocês, aqui no final do vídeo, duas playlists. Aí, uma é de trilhos de mesa para estarem inspirando vocês. E outra é peças aí de jogos de cozinha para vocês estarem se inspirando, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem pra mim um comentário dizendo o que vocês acharam. E olhem se não dá total diferença aí com aplicações, né? Dá muita diferença, olhem só. Então, ficou lindo, sem e com aplicação fica perfeito. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho